E no próximo bloco agora você também vai acompanhar uma outra entrevista no nosso Papo Cafézinho Copenhague com o analista do TRE, Professor Neto. Um tema bem atual sobre fake news. Acompanhe aí. Hoje à tarde no nosso Papo Cafézinho Copenhague, ao meu lado o Professor Neto, analista do TRE. E nós vamos falar hoje sobre um tema bem atual e que merece bastante atenção. Fake news, né? Seja bem-vindo, Neto. Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos tentar aqui esclarecer os telespectadores um pouco sobre esse tema tão atual e tão polêmico que é a famosa fake news. Há quem diga, né? Vamos entrar logo aí no processo político, né? Em breve nós estamos passando, já entramos no processo político do nosso estado e de outros estados. E há quem diga que existem campanhas que podem ser aí bem alavancadas, bem empurradas, justamente usando fake news, né? É verdadeiro? De uns tempos para cá, as redes sociais tomaram uma proporção muito grande no dia a dia da população. Então, essas redes sociais, elas são utilizadas para compartilhar informações nos mais diversos tipos. Seja informações verdadeiras, seja informações falsas. O que ocorre? Existe a possibilidade dessas informações serem manipuladas ou até mesmo criadas com o intuito de difamar, injuriar pré-candidatos ou candidatos e, com isso, tentar manipular a opinião pública a favor ou contra determinados candidatos. E isso pode, sim, dependendo da proporção que tomar, influenciar no resultado de uma campanha eleitoral. O que é bem perigoso, né? E como o pessoal de casa, aliás, como nós, né? Porque ninguém está isento passar por isso, né? Seja aí um candidato, seja uma pessoa com a imagem pública. Como detectar isso? O que que acontece? Esse fake news, ele tomou uma importância muito grande com, a partir do momento em que as redes sociais entraram no dia a dia da população. Então, através dessas redes sociais, as pessoas podem ter acesso a informações falsas ou manipuladas e elas replicarem essas informações. Então, aí é que mora o perigo. É necessário que a pessoa que tem acesso a esse tipo de informação, que ela se certifique. Existem vários mecanismos para que ela possa fazer isso, da veracidade daquela informação, para só, então, ela compartilhar. Então, por exemplo, no WhatsApp ou no Facebook, que são as redes sociais mais populares, todo dia chegam informações de procedências, muitas das vezes duvidosas, e que a gente, no ímpeto de divulgar aquela informação... É mais fácil compartilhar e passar adiante, né? Compartilhando, sem muitas das vezes tomar os cuidados. Só que por trás daquelas informações existem pessoas, existe a honra das pessoas, que muitas das vezes pode estar sendo atacado de forma injusta, ou até mesmo de forma dolosa, e isso pode trazer sérios prejuízos. A honra de uma pessoa, ou até mesmo a vida como no todo, inclusive na esfera profissional. Vamos esclarecer um pouquinho para o pessoal de casa, que não é só quem cria a fake news, né? Digamos, eu vejo uma notícia, se eu compartilho, eu também posso sofrer uma penalidade, né? Isso. De uns tempos para cá, a jurisprudência, a justiça, ela tem decidido nesse sentido. Então, no início, só era penalizada a pessoa que difundia diretamente aquela informação falsa. Mas só que de uns tempos para cá, mudaram a justiça, até como forma de reprimir, de forma mais ampla, esse comportamento, tem punido também as pessoas que eventualmente compartilham. Então, quando você pega uma informação e você replica essa informação em redes sociais, ou em grupos de celulares, você pode ser considerado uma espécie de coautor dessa prática. E uma eventual penalidade, ela pode atingir você também. É nesse sentido que a justiça tem decidido atualmente. E como que eu, tá? Eu, telespectador, como é que eu posso saber se uma notícia é verdadeira ou não? Quais são as ferramentas que eu posso usar para não passar essa mentira adiante, essa mensagem duvidosa? Chádia, é necessário que a pessoa controle o ímpeto de repassar essa informação sem as cautelas necessárias. Aquela questão, assim, espontânea, né? Recebeu... Espontânea, às vezes você quer ser o primeiro, falando de forma bem simples. É verdade. Ah, eu quero ser o primeiro, eu quero que todo mundo saiba dessa informação através de mim. Mas como eu falei anteriormente, existem pessoas por trás daquela informação que podem sofrer um dano muito grande. Então, o que que se recomenda é que essa pessoa busque fontes sérias. O que que são fontes sérias? Jornais sérios, jornais com credibilidade, enfim, meios, veículos de comunicações para que se respalde. Até porque, diante de uma situação dessa, ela pode alegar boa-fé, caso ela seja acionada lá na frente para justificar esse comportamento. Então, o que não pode é a pessoa pegar uma informação de uma fonte desconhecida, de uma fonte duvidosa, muitas das vezes com o nítido caráter eleitoral, com o nítido caráter difamatório, e sair compartilhando sem as cautelas. Então, na dúvida, veja no Google, busque informações de outros veículos de comunicação para confirmar aquilo. Porque, senão, as punições decorrentes de um ato desse podem ser bastante severas. Deixando bem claro também para todos nós que somos usuários de redes sociais, que os órgãos competentes, eles estão bem atualizados em punir, em fiscalizar. Então, você que de repente é uma pessoa que compartilha muito, ou você, como o professor acabou de dizer, quer dar essa notícia em primeira mão, você realmente pode ser penalizado. E nós sabemos que agora, nesse período eleitoral, os órgãos públicos competentes vão estar bem mais em cima, bem mais presentes. É, o que tem que deixar muito claro é que a justiça, e eu falo aqui como parte do TRE, ninguém tem o objetivo de cercear a liberdade de expressão de ninguém. Tem que deixar isso muito claro, até porque isso é muito importante para que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo, tanto no meio social como no meio político. O que não pode ser aceito é que essas informações sejam compartilhadas e sejam informações inverídicas, ou manipuladas com o intuito de causar dano a alguém. Então, nesse caso, sim, no âmbito eleitoral, a justiça eleitoral dispõe de inúmeras armas para coibir essa prática, mas também na esfera penal, porque isso, dependendo da forma em que é feito, pode consistir em crime contra a honra, e também na esfera cível, porque causando dano à honra, à imagem de alguém, essa pessoa pode ser acionada na justiça comum. Então, a legislação, de forma muito ampla, ela coíbe isso, não só na esfera eleitoral. E aí é necessário que a pessoa tome cuidado, porque ela pode ser responsabilizada por um ato indebido. Professor, eu estava lendo uma reportagem, e aí lá eles estavam colocando estatística, porcentagem, e estava lá uma das informações dizendo que 58%, essa matéria foi feita numa revista em São Paulo, e ela dizia que 58% das pessoas que compartilhavam uma fake news, e que logo depois elas tinham a informação de que aquela história era mentira, era falsa, ainda assim elas não voltavam lá nas suas redes sociais para retirar. E a gente sabe que, geralmente, as publicações com um ano, elas tendem a ser renovadas, né? O Face vem dar aquele lembrete. Lembrando que, para o pessoal de casa, ao saber que a notícia é verdadeira, é correlar, né? E retirar aquilo da rede social. Sim, eu acho que diante de uma situação dessa tem que ficar demonstrada a boa-fé. Porque todo mundo erra. Você pode cair num erro desse. Mas, quando você detecta que houve um erro, que houve o compartilhamento de uma notícia que não é verídica, verídica, sim, você pode ir lá, se retratar, não, e até mesmo retirar essa informação. O que as pessoas nunca podem esquecer é que, detrás dessas informações, existem pessoas, existem pessoas que são injuriadas, que são difamadas, e que podem sofrer sérios danos diante da divulgação de uma informação inverídica. Eu sei que o senhor está dando palestras, né, atendendo o público em relação a esse assunto. Existe um telefone, um site que você queira deixar para o pessoal de casa e procurar ter um pouquinho mais de informação? Esse assunto, ele está muito na moda devido ao ano eleitoral. Então, dentro do site do TSE, que é www.tse.jus.br, existem uma série de informações, inclusive manuais, sobre propaganda eleitoral, onde eles citam de forma expressa essa questão do fake news. Tanto o que é, como as causas, inclusive as consequências no âmbito eleitoral. As consequências são bem importantes. Eu acredito que, melhor que cartilha, as pessoas devem usar do bom senso. Então, eu acho que todo mundo tem uma noção da gravidade, que uma informação verídica, do prejuízo, né, que isso pode causar alguém. Então, assim, a pessoa precisa usar do bom senso. Na dúvida, não compartilhe. Compartilhe isso. Vá atrás, peça informação. Vá atrás, verifique. Se você realmente quiser divulgar aquilo, tenha noções das consequências que aquele seu ato pode trazer. Bom, papo ótimo, né, nosso papo café. Muito obrigada pela sua presença. Então, você aí de casa, você conseguiu ter uma noção dos perigos da fake news aí na era do século XXI, que é onde as redes sociais estão à tona, né? Antigamente a gente não tinha muito isso, que era mais jornal impressa, era uma revista aqui, outra ali. Hoje não. Hoje todo mundo tem nas mãos, através do smartphone, o poder de compartilhar uma fake news. Então, professor, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, muito obrigado, Chádia. E ao convite do programa Acontece, já mais uma vez aqui. Sempre é um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores do programa para a gente contribuir com um pouco de informação aí para todos. Eu só quero, Chádia, eu sei que a gente está se despedindo, mas lembrar uma coisa em mais 30 segundos. Talvez as pessoas não saibam, mas muitas dessas pessoas, elas são manipuladas, porque muitas dessas informações falsas, elas são divulgadas por bots. Bots, na linguagem, a gente chama que são robôs, são pessoas que não existem. Então, esses bots, esses robozinhos, eles são lançados dentro da rede social justamente para divulgarem essas informações falsas. E aí as pessoas acreditam, muitas das vezes, numa máquina, num robô, que está sendo utilizado com esse propósito. Então, fica a dica, tome cuidado. É isso aí.